Amo você assim e não sei por que tanto sacrifício Dinástica, dieta, não sei pra que tanto exercício Olha, eu não me incomodo, um quilinho a mais não é anti-estético Pode até me beijar, pode me lamber, que eu sou dietético Não acho que é preciso comer de tudo que tem na mesa Mas passar fome não contribui em nada para a beleza Já no passado os mestres da arte diante da formosura Não dispensavam charme de uma gordinha em sua pintura Gosto de me encostar nesse seu decote quando te abraço De ter onde pegar nessa maciez enquanto te amasso Eu não sou massagista e não entendo nada de estética Mas a nossa ginástica é mais gostosa e menos atlética Coisa bonita, coisa gostosa Quem foi que disse que tem que ser magra pra ser formosa Coisa bonita, coisa gostosa Você é linda, é do jeito que eu gosto, é maravilhosa Coisa bonita, coisa gostosa Gosto de me encostar nesse seu decote quando te abraço De ter onde pegar nessa maciez enquanto te amasso Eu não sou massagista e não entendo nada de estética Mas a nossa ginástica é mais gostosa e menos atlética Coisa bonita, coisa gostosa Quem foi que disse que tem que ser magra pra ser formosa Coisa bonita, coisa gostosa Você é linda, é do jeito que eu gosto, é maravilhosa Coisa bonita, coisa gostosa Quem foi que disse que tem que ser magra pra ser formosa Coisa bonita, coisa gostosa Você é linda, é do jeito que eu gosto, é maravilhosa Coisa bonita, coisa gostosa Quem foi que disse que tem que ser magra pra ser formosa Coisa bonita, coisa gostosa Você é linda, é do jeito que eu gosto, é maravilhosa Coisa bonita, coisa gostosa 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 Coisa bonita, coisa gostosa